Deixa eu te mostrar os shorts vips de 35 reais e as blusas de 10 reais que estão na promoção Vou detalhar Os shorts já acompanha o cinto Super detalhado Com lycra, observe a lycra Muitos modelos desses Vem com renda, com pedra, com estresse É um short que tem tudo de bom Tem recurso para você ganhar acima de 100% Observe Escreva abaixo o seu CEP Que eu vou fazer uma simulação através do site dos Correios Quanto seria o valor para chegar na sua casa 10 shorts desses 10 shorts E 10 blusas As blusas, como eu disse De 10 reais Você não vai encontrar uma blusa dessa De 10 reais Dá para você ganhar 200% Dá para você vender de 20, 25 reais Uma blusa dessa Olha Certo? Estou aguardando aqui o seu CEP para fazer o cálculo do frete via PAC Ou se você comprar 50 peças Eu envio pelo CEDEX A gente calcula pelo CEDEX Ok? Fica aqui aguardando Tchau 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 Tchau